E aí pessoal, o vídeo hoje vai estar apresentando aqui um trabalho, o nome desse trabalho aqui é marmorato. Ele foi feito na massa acrílica, ele usou umas mesnagras para estar dando essa tonalidade aqui e esse acabamento com qualidade, com satisfação do cliente ele fez com verniz PU. Ok? A mesnagra que ele usou aqui foi a amarela, a ocre, marrom, mas pode estar usando outras cores também, certinho. Tchau, tchau. Tchau.